Mas pra onde você tá indo agora? Eu quero ir pra bem longe daqui. Pra onde você tá indo? Pra Amado, uma cidadezinha aqui no interior. Tô pensando em ir pra lá. Você não se importaria interior como seu companheiro de viagem? De jeito nenhum, vamos lá. Então. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrepenta. É que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrepenta. É que as pedras vão cantar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrepenta. É que as pedras vão cantar. Tanta coisa a gente inventa. Ah, eu não vou cantar coisa nenhuma. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que a dona lhe pergunto quem lhe conta a poxa. A toa, na dia, começa uma outra história aqui na luz desse dia a ver. Na boa, na minha, eu vou viver dez, eu vou viver cem. Eu vou viver mil, eu vou viver sem você. Na luz desse dia a ver. Eu vou viver sem você.